E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje trazendo para vocês mais uma massa super fácil de fazer, que é o parpadele de espinafre. O parpadele é uma massa muito requisitada nos restaurantes da gastronomia italiana e vocês devem conhecer, é tipo um fetutine, sendo um pouquinho mais largo do que o fetutine. Então, vou mostrar para vocês, estéreo aqui pronto, já embaladinho, peitinho. Essa massinha que a gente vai aprender hoje, tá bom? Então, vamos lá? Sem mais delongas, vamos para a receita. Então pessoal, para a minha receita, eu vou usar o espinafre congelado, tá? Esse espinafre aqui você pode achar em qualquer mercado, em qualquer hot fruit. E também, se você não quiser fazer com o espinafre congelado, você pode fazer com o espinafre em folha. Ou com o espinafre em pó, tá bom? Eu vou usar o congelado, que eu prefiro usar, que já vem prontinho, já desfolhado. É só descongelar no micro-ondas ou levar em uma panela até descongelar e pronto, tá bom? Agora, já com ele descongelado, eu vou espremer ele com a mão para tirar o excesso de água. Olha só. Depois, vou picar com a faca, porque eu vou picar com a faca para ficar bem, para o parpadeiro, ficar com o espinafre aparecendo, entendeu? Ou você pode também, você triturar ele no liquidificador e usar a pasta do espinafre. Tirei o excesso de água. E vou picar ele na faca. Você pode usar também o liquidificador, só que eu prefiro picar na faca, porque para a massa ficar com as pintinhas mais grandes de espinafre aparecendo, entendeu? E fica mais bonito. Pronto, já finalizado aqui o espinafre. Agora vamos para a receita da massa. Vou fazer meio quilo de massa, com 400 gramas de farinha de trigo e 100 gramas de semolina. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, eu vou colocar os ovos. Vou colocar, eita, vou colocar 5 ovos. 2, 3, 4, 5. O espinafre. E uma pitada de sal. Agora a gente mistura bem. Prontinho. Agora vamos colocar o trigo. 400 gramas de trigo. E 100 gramas de semolina. Agora é só misturar bem. E já finalizando. Lembrando para deixar descansar por 30 minutos. Como é que ela ficou bonita? Essas pintinhas que eu falo, tá vendo? Picada na faca, ela fica assim. Se fosse bater no triturador ou no liquidificador, não ficaria. Ficaria toda verde. Eu queria dar esse efeito bonito na massa. Agora é só envolver com o filme PVC, como você já sabe. E deixar descansar por 30 minutinhos. E já voltamos com ela para a gente abrir e fazer o parpadeiro. Então, voltando aqui, a massinha já descansou. Lembrando que você pode abrir ela num rolo, num pau de macarrão. Ou você pode abrir também no cilindro manual. Também é uma boa. Isso aqui é bom para ter em casa. É barato. E faz espaguete, fettuccine e abre a massa. Como eu tenho um cilindro aqui, eu vou abrir no cilindro. Tá bom? Vamos lá. Pronto. Chegamos ao ponto. Olha como é que ficou. Com essas pintinhas verdes na massa, é o que eu queria. E esse é o ponto da massa. Você sente no dedo, ela é bem fininha. Fica bem al dente. Essa aqui é uma receita para massa fresca, tá? Não dá para ressecar ela. Para massa seca, a gente faz com menos ovos. Põe o ovo a menos. Um dia eu faço a receita da massa seca para vocês. Agora é simples fazer o parpadele. Que é só você, com uma faca, você corta mais ou menos o tamanho que você quer. O tamanho de um espaguete. O parpadele nada mais é que parece o fettuccine, só que um pouquinho mais largo que o fettuccine. Eu vou passar a farinha dos dois lados. É só dobrar. É só você ir cortando os parpadele e reservando ele. Esse é o parpadele. Bonito, né? Bonito e saboroso. Esse espinafre, então, ele fica muito bonito. Eu acho que eu piquei até a folha demais, que não está aparecendo muito. A gente tem que picar um pouco menos, deixar um pouquinho maior. Agora a gente vai banhar em água fervendo por 30 segundos, tá bom? Nada mais que isso. 30 segundinhos para ficar al dente. Não podemos deixar a massa passar do ponto, senão a gente faz feio. E também tem outro corte. Se você tiver um cortador de pizza em casa, você acerta aqui as bordas da massa e vai cortando um por um parpadele. Tenta fazer mais ou menos tudo do mesmo tamanho. É até mais rápido. Tá vendo? Cortei, então, um pouquinho maior, mas pode cortar um pouquinho menor. Esse é o parpadele. O cortado com a faca, o cortado com o frutador de pizza. Eu cortei um pouquinho maior. Então, vou acabar de cortar aqui e vamos banhar para ver como é que ficou. A água ferveu. A gente joga ele na água de uma vez só. Separa em duas porções. Com um gafo, a gente vai mexendo, soltando e marcando no relógio 30 segundinhos. Solta todinho. Você pode colocar de uma vez e soltar. Agora só acabar os 30 segundos. Vou tirar ele e banhar água gelada. Já deixei um bolo com a água gelada já esperando. Só jogar dentro. Vai esfriando a massa. Como é que ela ficou bonita. Muito linda. Então, depois de escorrer bem, eu coloco um pouquinho de óleo. Ou azeite. Ou óleo composto. Dá uma misturada. Pô, ficou muito bonita essa massa. Ó, o ponto que eu queria, ó. Ficar com essas pintinhas verdinhas. Muito bonita. Agora eu vou passar ela para um recipiente. Para um isopor. No ponto de venda. É só embalar e vender. Massa fresquinha, feita na hora. Já com ela aqui no isopor. Aqui, ó. Está no ponto de venda. Só você embalar. Como eu já falei. Se tiver uma seladora em casa. Para selar ela. Embalar a vácuo. Ou no filme PVC. Aqui você embala. E vende. Ou para consumir. Cinco dias na geladeira. Né. No freezer. Não aconselho a congelar o espaguete. Nem o fettuccine. Nem o parpadele. Porque não dá certo. Porque existem massas que você pode congelar. Mas tem massas que não podem congelar. Tá bom? Então, se você curtiu esse vídeo. Não esqueça de deixar seu like aí. Deixar seu comentário. Deixar sua dúvida. E quem não é inscrito. Inscreva-se no canal. Tá bom? E para ficar por dentro de todas as receitas aqui no canal. E uma boa semana para todo mundo. E até o próximo vídeo. Um abraço.